E hoje nós temos um desafio misterioso para vocês. O que será que esconde as terras do Faraó? Vamos explorar juntos. Eu sou o Hazi. Eu sou a Rubiá. E você está no Morar na Gringa. Indo de charrete. E sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso Morar na Gringa. E nós, Hazi e eu, estamos fazendo um cruzeiro pelo rio Nilo. E esse cruzeiro, ele vai parando ao longo do rio pelos templos egípcios. E no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar essa nossa trajetória visitando aqui o templo de Édifo. E o mais engraçado é que para a gente chegar ao templo, é tradição sair ali da embarcação. Do cruzeiro e pegar as charretes e chegar até o templo. E claro que nós nos divertimos muito até chegar lá. Não é muito distante. Mas é distante o suficiente para a gente curtir o trajeto e se divertir aí com as charretes, um ultrapassando a outra. Aqui nós achamos interessante que nos remeteu assim uma rodoviária de charretes, onde cada charrete tem um número correspondente aqui a sua entradinha. E é tudo parecendo muito desorganizado, mas é tudo organizadamente bacana para que a gente faça um excelente passeio. E todos os tickets de todas as entradas de todos os templos estão incluídos no cruzeiro. Então vale muito a pena realizar o cruzeiro pelo rio Nilo. Tem uma caminhadinha para chegar até o templo? Você vai passar aqui por um monte de lojas. Tráfico de pessoas intenso aqui, muita gente andando. O guia do nosso cruzeiro entrega para cada um de nós, tripulantes, o ticket de entrada. E rapidamente, após a nossa entrada, nós já avistamos as colunas egípcias ali com as gravuras. E mais ao fundo, nós chegamos ali na parte da frente do templo de Édifo, onde nós conseguimos assim avistar mesmo de longe as gravuras gravadas nesses paredões. É realmente impressionante. Estamos aqui no templo de Édifo, um dos mais bem preservados aqui do Egito. Esse templo é dedicado ao deus Oros, o deus dos céus, filho de Isis e Osins. Ele foi construído entre os anos 237 e 57 anos antes de Cristo. E essa construção levou aí 180 anos para ser concluída. E acreditava-se que aqui era um centro de peregrinação e adoração para os egípcios antigos. E esse templo aqui é composto de várias partes. Então tem essa área do pátio, tem ali as colunetas, as que eles chamam. As salas de oferenda e a sala central, onde ficava o quê? A estátua de Oros. E as paredes são cobertas de detalhes. E assim elas narram mitos e histórias da época. Outro fato interessante é que aqui tem a inscrição conhecida, a batalha entre Oros e Seth. Acredita-se que a batalha simboliza a ordem e o caos. Seja uma representação da luta do sol para erguer e iluminar o mundo. E além disso o templo de Édipo era famoso porque ele abrigava uma biblioteca cheia de textos sagrados e rituais. Esses textos eram usados pelos sacerdotes dos rituais religiosos. E são uma importante fonte de informações sobre a cultura e a religião no Egito Antigo. E por falar em sacerdote, eles desempenhavam um papel importante aqui no templo de Édipo. Eles eram responsáveis em manter a ordem e a harmonia dentro do templo. E realizar cerimônias religiosas para honrar o deus Oros e outros deuses. Eles atuavam como intermediários entre o povo e os deuses. Levando as suas preces e suas oferendas às divindades. E você sabia que Oros era representado como um falcão ou então um homem com a cabeça de falcão? Isso porque o falcão era considerado um símbolo de poder, proteção e liderança aqui do Egito Antigo. E acredita-se que o faraó era a encarnação viva de Oros. O que significa que ele era assim, considerado uma personificação dessas qualidades divinas. Isso mesmo, Rás, os faraós eram considerados de uma ligação entre os deuses e o povo. E como encarnações de Oros, eles tinham a responsabilidade de manter a ordem e a justiça no reino. Eles eram vistos como protetores do povo e governantes sábios. E com a ajuda dos deuses, eles garantiam a estabilidade e a prosperidade do Egito. É que nem os políticos de hoje em dia, né, Rubia? E a gente pode dizer que você ser um faraó no Egito Antigo era que nem ser um herói da Marvel, né? Cheio de superpoderes e muitas qualidades. Isso mesmo, Rás, e se você pudesse ser agraciado com uma dessas qualidades divinas, ser um político, um guerreiro ou uma divindade, qual delas você escolheria? E escreve aqui nos comentários abaixo o que a gente quer saber! Gente, olha o tamanho daquelas portas ali atrás, tá vendo? É gigante. Toda vez que eu olho esses lugares assim, magníficos assim, pelo mundo, e tem umas quartonas dessas que parece que é pra poder passar o chifre do cara, né? Não é possível, gente. Por que que você é tão alto assim? E é engraçado que ali dentro o teto tá escuro. Não se sabe se foram os locais. Em outros tempos que moraram aqui, tacaram fogo e ficou escuro? Ou se foi ação do tempo mesmo? Ah, Rubia, na verdade eu sei o que que ficou escuro. A gente tava conversando com o cara ali fora, não sei se você lembra, ele falou que isso aí já remonta a época dos romanos, os romanos viveram aqui dentro e eles cozinhavam aqui dentro, ligavam lareiras pra fogueira, né? Então ficou essa... tudo escurecido o teto, né? Por causa da fumaça. Ah, e eu achando que se assim não tacar deram fogo ali, não? É, deram pra tacar o fogo, mas não foi pra destruir, foi o fogo pra aquecer. E aqui é cheio desses lugarzinhos assim, sabe? Tudo escondidinho, tipo esse buraquinho aqui, vem ver, tá? Ó, e isso aqui não bate o chico, tá vendo? Aqui tá na altura certa. E ali é uma pequena câmara de oração, entendeu? Então, muito doido esse lugar. E essa representação aqui, onde vocês viram que tá tudo picotado, o rosto das pessoas, é porque teve treta do passado. E quando tinha essas tretas do passado, o próximo faraó que já tinha tretado com o antigo, ele falou o quê? Vou apagar esse faraó aí da história. Aí eles mandavam lá, apagavam e tava com o certo. Olha, gente, que negócio interessante. Ele é extremamente detalhado, até próximo do chão, cara. É muito, muito, muito interessante, mesmo, mesmo. Pared toda, olha só. Tudo, né? Tela na frente, tudo isso daqui tem detalhe. Falando em detalhe, olha o dedinho do pé. Achei muito curiosa essa história de apagar a pedra. Gente, tá escrito em pedra, cravado em pedra, não tem como apagar. E ali, eles estão mostrando uma cerimônia de coroação. Legal, né? Geralmente, quando tem essas partes fechadas assim, é porque é risco de desabamento, é um negócio que não tá seguro pras pessoas. Então, eles fecham. O que será que eles queriam representar com isso? Vem uma pessoa com o negócio embaixo do braço, né? Que doida. E vai mexer pra você ver. Desde daquela época, desde o agente antigo, ó. Nós mulher, uma fera, minha filha. Essa aqui é o trabalho de uma vida, não é possível. Olha a quantidade. Vamos ser detalhado, cara. Cada pessoa teve que colocar isso na pedra um por um. E nem qualquer pessoa que podia escrever, né? Tinha que ser gente que sabia escrever, né? Não é qualquer desenho isso. Tem um padrão, tá? Isso daí é... Gente, vocês não fazem ideia como é fascinante a gente fazer amizade com o pessoal daqui. E aí, vocês gostaram de fazer amizade com o trabalho. E aí, são amigos! E aí, são amigos. 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 E aí, é amigos. Se você ainda não viu, aqui na descrição abaixo todos os detalhes desse passeio tem que ver, hein? Já tá até ali, ó. Você quer ver o ticket do navio, do barco, do passeio do Rio Nilo? Dá uma olhada na descrição. Cara, o templo é enorme. Ele é um quadradão, assim, muito gigantesco. Paredes dentro e fora. A gente tá impressionado. E olha o nível que era a escavação quando foi encontrado isso aqui. Tava naquele nível ali em cima, tá vendo? Eles foram baixando, baixando, baixando. Encontraram o templo aqui e foram escavando, até chegar aqui. Esse daqui era o muro original daqui. Foi escavado, ó. O templo tá pra lá. E isso aqui foi encontrado depois, sabe? Só tem essa partinha aqui em pé. O muro original desse templo aqui, ó. E agora a gente vai ir pro próximo templo. E vocês, vem com a gente! E no próximo vídeo, vocês vão navegar conosco pelo Nilo, até chegarmos ao templo de Coombo. Outro templo egípcio magnífico.